Funcionários dos Correios de Pilares na Zona Norte resolveram cruzar os braços. Eles reclamam da falta de segurança para trabalhar na região. A reportagem é da Mônica Chagas e do Pedro Mota. Só este ano, esse motorista dos Correios foi assaltado sete vezes. Além de ameaças psicológicas, ele ficou sob a mira de uma arma. O miliente entrou no carro, botou a arma na minha cintura, me conduziu para a rua que eles queriam, me obrigaram a descarregar o carro que eu carregava e carregaram o carro deles, toda a mercadoria. Ainda fui obrigado a isso, contribuir para o assalto deles. De acordo com as vítimas, os criminosos agem sempre da mesma maneira. Abordam os carteiros, motoristas e motociclistas na porta da unidade. Fazem todo o esquema, abordam a gente com armas e pedem para a gente segui-los até uma rua aqui atrás ou outras. Normalmente são os mesmos carros que assaltam. Isso que nos deixa mais revoltados. Cansados de tantos roubos, cerca de 50 funcionários do Centro de Distribuição Domiciliar de Pilares resolveram cruzar os braços por tempo indeterminado. Eles exigem mais segurança no trabalho. Já houve caso de carteiro sequestrado. Pegaram ele e colocaram dentro da viatura, atrás. Levaram ele para uma comunidade. Lá ele ficou transitando dentro da comunidade, só que dentro do porta-mala da viatura. Chegou lá, eles tiraram toda a mercadoria, logo em seguida liberaram o carteiro. Inclusive esse mesmo carteiro hoje está saindo da empresa. Ele não tem mais condições de trabalhar na viatura. Nós estamos pedindo segurança patrimonial aqui para a porta da nossa unidade. Por conta de tanta violência, algumas pessoas já pensaram em abandonar a carreira. Desistir, de vender bala no trem, qualquer outra coisa. Menos risco para a gente.